Supremo Tribunal Federal mandou o governador de Minas Gerais, o meu Zema, explicar as declarações dadas em um vídeo sobre a exigência de vacinas para estudantes da rede pública. Pedro Canguçu com a gente direto de Brasília. Pedro, boa noite. Qual é o prazo que o governador tem para responder ao STF, hein? 5 dias, viu, Leal? Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Essa decisão é do ministro Alexandre de Moraes, aqui do Supremo Tribunal Federal, que intimou, então, o governador do estado de Minas, Romeu Zema, para que ele se manifeste sobre o processo dentro desse prazo de 5 dias e, em seguida, que esse processo seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal possa dar um parecer. Essa ação foi apresentada, então, por parlamentares que pediram ao Supremo Tribunal Federal a remoção de um vídeo publicado em um perfil na rede social do governador, onde ele aparece ali ao lado do deputado federal, Nicolas Ferreira, e também do senador Cleitinho. No vídeo, o Zema diz o seguinte, que em Minas Gerais, todo aluno vacinado ou não terá acesso à escola. Os parlamentares entenderam, então, que essa declaração do governador dispensa a exigência, então, da vacinação e isso desestimula a vacinação e também fere uma ação que corre aqui no Supremo Tribunal Federal sobre a vacinação no Brasil. Leal. Então, muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.